Beleza, Marquinhos, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, grande Nunes, é um prazer enorme, de verdade, estar falando com você aqui, nosso artilheiro das decisões, sabe, tantas alegrias com esses gols maravilhosos nessas finais que você fez, muito obrigado. Nunes, a gente viu aí o Arthur, de 13 anos, falando sobre esse gol, o seu gol em 80, no primeiro título brasileiro do nosso Mengão. Eu queria saber, essa emoção que você sentiu, que foi muito importante, eu queria saber de você, lá atrás, eles não devam saber, mas quando você teve a primeira passagem no Flamengo, que quando você tinha 19 anos, que teve que sair do Flamengo, percorrer toda aquela sua trajetória, mostrar a sua capacidade e depois retornar justamente para esse título de 80, qual foi a sua sensação? Passou um filme na sua cabeça quando você marcou esse gol tão importante? Com certeza, com certeza que passou. Eu fiz toda a base do Flamengo, né, infelizmente não me aproveitaram, me deram a minha liberação e eu peguei a liberação triste, realmente fiquei triste. Mas o ex-massagista do Flamengo, mineiro, que já está do lado de Deus, ele chegou para mim e falou assim, Nunes, o Dequinha, o ex-jogador do Flamengo, Dequinha, ele era treinador do Confiança da Aracaju e ele precisava de um centroavante, aí ele perguntou para mim se eu queria ir para lá, aí eu falei, pô, claro, eu estou indo embora, claro que eu quero ir. Ele fez uma carta para o Dequinha e falou, Dequinha, estou mandando centroavante que você me pediu. Eu não era centroavante, eu era ponta direita nos juniores do Flamengo, eu era ponta direita. E no último treino que eu fiz na Gávea para ir embora para Sergipe, por Confiança, eu fiz o último treino e eu treinei de centroavante. Porque o mineiro falou, por que você não treina de centroavante? Você já tentou alguma vez? Eu digo, não. Aí fui lá e fiz o último treino de centroavante na Gávea, contra os profissionais que jogavam no domingo, que não jogavam no domingo, que faziam treino na segunda. Então eu fiz pelos juniores, e eu fiz quatro gols no treino, como centroavante já. E gostei. Aí foi o começo, peguei a carta, foi embora, e eu falei para a diretoria do Flamengo, vocês estão me mandando embora, mas vocês ainda vão me comprar bem caro. Então eu parti em busca do meu objetivo, cheguei lá já no Confiança, me apresentei ao Dequinha, ele me olhou, me olhou, aí me deu boas-vindas, na Confiança. Aí eu já enfrentei oito quilômetros, no mesmo dia que eu cheguei, oito quilômetros de condicionamento físico, treinando o condicionamento físico, a longa distância, e comecei a me preparar, e comecei a jogar. Eu explodi no futebol brasileiro, lá em Aracaju, em Confiança. Fiquei pouco tempo, já fui vendido por Santa Cruz de Recife, e em 75 foi quando eu comecei a disputar o campeão brasileiro, pelo Santa Cruz, fui terceiro do Brasil, e estourei no Brasileirão. E aí começou o interesse dos clubes, Bahia, Corinthians, São Paulo, houve o interesse do Vasco também, do Fluminense, aí o Fluminense me trouxe, Fluminense do Rio. Fiquei pouco tempo no Fluminense, fui para o México, aí o Flamengo foi me buscar no México, entendeu? Aí quando eu cheguei na Gávea, foi o Márcio Braga que me contratou, a pedido do Claudio Coutinho, e o Márcio Braga me ligou, eu estava no México, mas depois eu tinha ido para os Estados Unidos, para Houston, estava emprestado lá em Houston, para jogar seis jogos, pelo Huracanes de Houston. E estava no hotel, e recebi uma ligação do Márcio Braga, aliás, do Claudio Coutinho, o Claudio Coutinho Nunes, é o capitão, o capitão é, Claudio Coutinho, opa, aí comecei a conversar com ele, só vou te fazer uma pergunta, você quer vir para o Flamengo? Falei, eu sou profissional, claro que eu quero, então você aguarda aí, que o presidente do Flamengo vai te ligar. O Márcio Braga em seguida me ligou, e falei, pessoal, pode vir, porque eu já te contratei no Monte Rei do México, eu estava nos Estados Unidos, em Houston, aí eu vou mandar a tua passagem, não precisa mandar a minha passagem, não, aí eu comprei a minha passagem, aí vim para o Rio, me apresentei no Flamengo, ninguém sabia, me apresentei no Flamengo, foi uma surpresa quando eu cheguei no Flamengo, aí encontrei a rapaziada, alguns jogadores que na época, da base do Flamengo, e eu falei, chegou a peça que faltava, certo? Aí essa peça encaixou, conquistamos o mundo, ganhamos tudo, e para mim foi uma honra, um prazer retornar ao Flamengo, e falei, não falei, que vocês iam me comprar bem caro, entendeu? Então eu fiz a minha promessa, falei que ainda ia me comprar bem caro, me compraram, e me tornei o João Danado, o artilheiro das grandes decisões, ganhei tudo no Flamengo, e todos sabem que eu amo essa nação rubro-negra, entendeu? É a minha casa, é a Gávea, é a minha segunda casa, né? E até hoje, estou lá na Gávea, e fico feliz de ter feito o que eu fiz pelo Flamengo, pelo futebol brasileiro, e estou aí, graças a Deus, na minha, tranquilo, agora estou preparado, me preparei para ser treinador, treinador de atacantes, treinar específico para os atacantes, estou aguardando só uma oportunidade agora para poder retornar aos trabalhos futuramente. Se Deus quiser, Nunes, se Deus quiser, com a sua humildade, com o seu profissionalismo, isso não vai demorar a acontecer, tenho certeza disso. Agora, Nunes, a gente sabe que de 80 a 83 foi um ano, os anos de glória, de maior felicidade, creio eu, na sua carreira, mas, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que não tem a ver com o Flamengo, mas tem a ver com a sua carreira. Na Copa de 78, você não ter participado da Copa de 78, para você, foi o momento mais triste da sua carreira? Olha, é, claro, eu fiquei triste, né, porque... Estava preparadíssimo, né, antes da contusão. Eu estava no Santa Cruz de Recife, e fui o único jogador do Norte e Nordeste a ser convocado para a Seleção Brasileira e para a Copa do Mundo. aí eu me apresentei, fiz todo o trabalho de preparação, né, tanto no Brasil como na Europa, e faltando uma semana para começar a Copa do Mundo na Argentina, eu tive uma contusão, realmente eu tive a contusão, torci o tornozelo, mas só eu sabia se eu me recuperaria ou não. Mas eu tinha essa consciência que eu ia me recuperar. Eu pedia o voto de confiança na época, não me deram, e infelizmente eu não fui para a Copa do Mundo. Fiquei triste, mas logo em seguida eu já comecei a jogar, aí já foi quando aconteceu a transação da minha venda do Santa Cruz para o Fluminense do Rio, né, foi uma das maiores transações do futebol brasileiro na época, 12 milhões e meio de cruzeiro, né, e foi só levantar a cabeça e trabalhar, cara, eu sempre confiei e sempre tive e tenho personalidade, sempre tive e tenho e trabalhei firme e não fui campeão do mundo pela seleção, mas eu fui campeão do mundo pelo Flamengo, eu sou campeão do mundo pelo Flamengo, então eu conquistei tudo, graças a Deus, todos os meus objetivos, todos os meus sonhos e me sinto realizado, entendeu, dever cumprido. Nunes, falando ainda de Brasileirão, o segundo título do campeonato brasileiro que você ganhou com o Flamengo em 82, conta essa história para a gente, que a gente sabe, os meninos aí de repente não sabem, mais novos, não sabem dessa história, mas o quanto vocês foram... Como é que vocês foram... É verdade, 13 anos, é bom para eles conhecerem a história do Flamengo mais a fundo através das suas palavras. Como é que foi essa história que vocês foram muito hostilizados em Porto Alegre, né, e assim, o Olímpico lotado e você conseguiu com aquele gol maravilhoso de não só dar o título ao Flamengo, mas creio eu que no bom sentido da palavra uma resposta à torcida que estava utilizando. É verdade, tudo isso aconteceu. Foram três jogos, o primeiro no Maracanã foi um a um, o Zico fez aquele golaço pelo lado esquerdo no final do jogo, empatou, aí aconteceu o segundo jogo já foi em Porto Alegre, uma quarta-feira, mas fomos só para o Porto Alegre e a gente não conseguia dormir no hotel, né, houve o primeiro jogo, aliás, o segundo jogo lá, 0x0, aí fomos para o hotel e estava a dormir e começou a maior bagunça, então não havia condições nenhuma para a gente ficar ali. Aí levaram a gente para Canela, para Gramado, na Serra, e ficamos lá, ficamos lá treinando, né, e a torcida do treino que é muito forte lá também, em todo lugar que a gente ia, os caras iam atrás e começavam a perturbar a gente, até nos treinamentos lá, a gente treinando, os caras não deixando, dava sossego para a gente, todo mundo pegava na bola, o nego batia a pau, quando eu pegava os caras me xingavam, porque houve um probleminha que não é real, que não é verdade, o Leão na época falou que eu tinha chamado todos os gaúchos de canalha, eu jamais iria fazer um negócio desse, porque a criação que meu pai me deu foi de respeitar as pessoas. E atiçou mais ainda, né? É, exatamente, eu sempre levo isso comigo, respeitar para ser respeitado, e eu jamais iria fazer isso e brincar com as pessoas, que aplaudem, que xingam a gente, mas que valorizam, que dão força para a gente, são os torcedores brasileiros. Infelizmente, torcida é assim, uns aplaudem, outros xingam, mas você não pode entrar nesse clima, né? Você, como uma pessoa pública e profissional, você tem que respeitar todo mundo. Por isso que as pessoas têm maior carinho, maior respeito por mim. e quando eu pegava na bola, os caras me xingavam. Aí eu ficava na minha, né? Ficava na minha, tranquilo. Aí o Zico foi entrevistado lá, né? Foi entrevistado, perguntaram para o Zico quanto seria o placar, né? Quanto seria o placar do terceiro jogo, que já era, aí já era a decisão. Aí, por enquanto, a gente estava, estava jogando para levar, para ter vantagem, a vantagem em cima do outro, mas não era a decisão. A decisão foi o terceiro jogo no domingo. Aí, como fala, decisão, aí a decisão é comigo. Aí o Zico deu uma entrevista dizendo que ia ser 1x0 o gol do Nunes. O Profeta acertou, né? Acertou na moncha, né? Ficou lá, deu uma caneta lá e pum, no meio dos dois zagueiros eu entrei no contrapé do Leão e fiz o gol do título. Aí foi o segundo título do Flamengo, né? Fomos bicampeão. Saí de alma lavada, a torcida do Flamengo vibrando, a outra me xingando. saí campeão. Mas você tem que ter muita tranquilidade, porque faz parte na vida do profissional. É, e você é completamente muito predestinado com a camisa do Flamengo, porque, inclusive, em 87, você não jogou o último jogo, não foi? O Bebeto, se eu não me engano, ele jogou com... Com a camisa número 9. Camisa número 9. E fez o gol. É, eu não joguei a decisão contra o Internacional porque eu me machuquei no treino, né? Eu tive uma distensão nas costas e não tive condições de ir nem pro banco, né? Aí eu não fui escalado porque eu tava contidido. E o Bebeto jogou a minha posição com a camisa número 9, a camisa do artilheiro das grandes decisões. Ele foi lá e decidiu o tiro pro Flamengo. Falei pra você? Vestiu a camisa número 9, tem que decidir, cara. Ele já sabia disso, ele também não é bobo. Me dá a nota pra cá. O Bebeto é danado, danado. Essa é a garantia de eu fazer o gol. Agora, Nunes, pra gente finalizar minha participação aqui, deixar aqui, a gente fica conversando aqui horas e horas. Uma última pergunta que eu queria fazer pra você. A gente tem essa música, a gente canta muito na arquibancada, né? Voltou os ingleses na roda em 81. Eu queria te perguntar, eles realmente, Liverpool realmente entrou em campo com soberba de salto alto ou não? Olha, pra você ter uma ideia, os dois, os dois times ficaram no mesmo hotel, Flamengo e o Lívia. Os caras passavam por a gente como se não... Não existisse. É, não existisse. Tava nem aí. E a gente na nossa. E... No dia do jogo, a gente tava aquecendo, que ia ser normal, do aquecimento do atleta dentro do vestiário. E eles passaram e viram a gente fazendo o aquecimento. Na hora que a gente tava fazendo o... os exercícios, eles começaram a rir. Né? Começaram a rir. Aí o Júnior falou, ah, eles tão rindo da gente. Eu falei, ah, eles vão rir lá dentro de campo. Aí fomos pra dentro de campo. Chegamos lá, foi aquele passeio, né? A gente procurou matar logo o leão. E decidimos logo e depois foi só administrar. Um jogo tranquilo, consciente. Inclusive um placar construído no primeiro tempo. O nosso time é o Timasso, cara. O nosso time é o Timasso. O Timasso. O Timasso. Eu tive deles também um Timasso. Mas o nosso foi superior. Aí administramos, certo? Aproveitamos a oportunidade que apareceu durante os 90 minutos. Foi pra aquele primeiro gol. Você pode ver que a jogada começou comigo lá na esquerda. Eu disputo a bola com... Não sei se foi o ponto ou foi o lateral. Ele tentou tomar de mim. Eu dei de calcanhar pro Mozo. O Mozo tocou no Zico. O Zico lançou. Eu tava perto do Zico quando o Zico lançou a bola. Agora, eu tinha uma arrancada muito forte. e já se conheciam muito bem, né? Com certeza, com certeza. O meu ponto forte é a arrancada também. E foi só ganhar na arrancada até o zagueiro virar pra me acompanhar. Eu já tava lá em cima da bola já fazendo gol. um gol consciente com personalidade e um gol de artilheiro. Um cara que sabe estar dentro da área de presença de área. E aí foi abrir o placar e foi só começar a dar toque com rapidez e muita movimentação não aceitando a marcação dos adversários porque isso é importante e fomos fazendo o nosso jogo. Simples, objetivo e decidindo. Isso é que é o importante. É o que a gente sempre fazia. A gente jogava com simplicidade mas objetivo e focado no objetivo que é botar a bola pra dentro. Show de bola, Nunes. Te agradecer demais a sua humildade, a sua atenção, o seu carinho principalmente com essas as duas novas gerações que estão fazendo esse trabalho maravilhoso no YouTube. Agradecer ao paisão Maurício Gomes de Matos que esse é também sensacional. Está no meu coração. Você sabe disso, Maurício. Artuzinho, muito obrigado, pequeno. Fica com Deus e saudações rubro-negros. Valeu, Marquinhos.